Em sua opinião, quais foram os principais erros da Dilma? Ela nunca teve contato. Tem deputados do PT que falam, ontem mesmo eu estive com um deputado, e com um deputado do PT, do PCdoB, eles falaram que a Dilma nunca deu um abraço nele, nunca pegou na mão. Então a Dilma está sendo afastada por não ter dado um abraço, no certo sentido, né? Não, no abraço não. Pela sua frieza, pela sua incapacidade política.